Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IBGE divulgou hoje o IPCA de maio. O índice é utilizado pelo governo para estabelecer as metas de inflação. No acumulado no ano, o IPCA em maio ficou em 1,33%, o menor desde a implantação do Plano Real. O IBGE informou também que a inflação chegou no mês passado em 0,4%, pressionada por energia elétrica e combustíveis. Vamos voltar agora ao Palácio do Planalto e conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Gabi, é com você. Olá, Thaisa. Olha, o presidente Michel Temer viajou ontem à noite para São Paulo e participa daqui a pouco na cidade de Poré da cerimônia de celebração dos 30 anos da autonomia tecnológica no enriquecimento de urânio e do lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro. Esse reator vai tornar o país autossuficiente na produção de radioisótopos utilizados no tratamento e diagnósticos do câncer. A Marinha do Brasil já trabalha com ultracentrífugas de última geração usados pelas indústrias, pela indústria brasileira. E, Thaisa, em mais uma etapa das negociações do governo com os caminhoneiros, o governo federal anunciou ontem que vai rever a tabela de preço mínimo de fretes que foi anunciada ontem à noite. Neste momento, representantes do governo e dos caminhoneiros estão reunidos na Agência Nacional de Transportes Terrestres, na NTT, para definir uma terceira versão dessa tabela. Além disso, a Agência Nacional do Petróleo vai fazer uma consulta pública sobre os reajustes dos preços dos combustíveis. Ela será aberta ao serviço público, a todo o mercado petrolífero e aos consumidores. As sugestões vão servir para a regulação do mercado e proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço e oferta de produtos. O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, falou sobre isso. Vamos ouvir. A Petrobras vai aguardar o final desse processo, estamos no início desse processo da consulta pública, que me parece que tem dois pilares muito claros, liberdade e competição. Nós vamos aguardar com calma, vamos contribuir para essa consulta pública e tomar a decisão sobre a atuação comercial da Petrobras após o resultado. Nesta quinta-feira, em entrevista à jornalista Roseanne Kennedy, da TV Brasil, o presidente Michel Temer afirmou que empresas estrangeiras, como montadoras de veículos e empresas de comunicação, continuam interessadas em investir no país. Temer disse também que outros países sofrem com a valorização do dólar, mas que não há risco de uma crise cambial no Brasil. Nós estamos muito comprometidos com o ajuste fiscal. A questão fiscal está inteiramente sob controle. Você veja, Rosinha, que nós temos no plano externo, nós temos mais de 380 bilhões de dólares de reservas. E a nossa dívida é muito inferior a isso. Em segundo lugar, nós temos os investimentos que continuam a ser feitos no nosso país. Ainda recentemente, eu recebia empresas automotivas que inauguravam o seu terceiro turno. Portanto, são investimentos estrangeiros no nosso país, no particular a Fiat e a Toyota. E ainda agora o Paei, que é uma empresa que fabrica também telefones celulares, ontem ainda me anunciava novos investimentos no nosso país. Então, o primeiro ponto, a questão fiscal está inteiramente sob controle. Os investimentos continuam ocorrendo. A nossa reserva externa é muito acentuada. É claro que esta greve dos caminhoneiros criou um problema. Não podemos ignorar este fato. Mas criou um problema, convenhamos, logo superado. Ele poderia ser muito mais grave. Mas por força do diálogo, por força também da utilização da autoridade, nós conseguimos superar este momento, que foi um momento, digamos, dramático até para a economia brasileira. Então, há um certo rescaldo deste movimento neste momento. Além disso, você sabe que os juros americanos cresceram muito. Isto teve repercussão nas moedas de vários países, entre os quais o Brasil. Mas assim também a Argentina, o México, a Colômbia, todos eles foram afetados por este movimento referente à elevação do dólar e dos juros americanos. Mas são questões que nós estamos superando. Dá um risco de crise cambial no Brasil. Não, não há risco. É natural, o dólar varia muito. E digo a você, varia em função daqueles dados que eu dei, referentemente aos juros americanos, ao dólar americano, ao dólar dos Estados Unidos, que, variando com a política do presidente Trump, tem efeitos no nosso país e em vários outros países. Quer dizer, a desvalorização da boeda não se deu apenas aqui no Brasil, em relação real. Mas volto a dizer, deu-se no México, na Colômbia, na Argentina e em outros tantos países. E o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, tranquilizou os investidores. Ele disse que o país tem fundamentos sólidos, como as reservas internacionais de 380 bilhões de dólares e instrumentos para conter a pressão no câmbio. O Banco Central e o Tesouro vão continuar oferecendo de forma coordenada liquidez ao mercado, seja no mercado de câmbio, seja no mercado de juros, enquanto for necessário. Vamos também intensificar o uso desse seguro no curto prazo. Iremos oferecer 20 bilhões até o final da semana que vem para prover liquidez, oferecer RED e garantir o bom funcionamento dos mercados, sem prejuízo de atuações adicionais, caso necessário. Não temos nenhum preconceito em usar qualquer instrumento. Aqui eu estou me referindo a SWAPS, reservas ou leilões lirinhas, dependendo apenas da necessidade. O regime de câmbio flutuante. Ele tem sido, está sendo e vai ser nossa primeira linha de defesa. Queria também resaltar que a política monetária é separada da política cambial, não a relação mecânica entre as duas. A política monetária, ela olha para as projeções, expectativas de inflação e seu balanço de riscos e não será usada para controlar a taxa de câmbio. A partir de hoje, 31 planos de saúde de 12 operadoras estão com a comercialização suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A medida é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento realizado a cada três meses. As operadoras só poderão voltar a vender os seguros quando comprovarem melhoria no atendimento. Para saber da lista de planos suspensos, basta acessar o site da ANS. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.